Oi, meu nome é Thaís e meu nome é Luísa E vamos para mais um IABB News Solta a vinheta! Musical de Natal, você veio e gostou e pensou Eu poderia ter participado do musical Vazo de Deus, quero te convidar a participar do musical de Páscoa Ainda dá tempo Vou passar para você agora os horários dos ensaios dos coros E também o horário dos ensaios das encenações Fique ligado aqui! Segunda-feira, coro masculino às 19h Quarta-feira, coro feminino às 18h E também na quarta-feira, coro da juventude às 19h40 Na sexta-feira, coro misto às 19h E o teatro para homens nas segundas-feiras após o PG A partir do dia 20 de março O MCM e centuriões se reunirão pela primeira vez no dia 27 de março Às 19h30 para um culto muito especial É o culto Ser, Servos Empreendedores do Reino Com o tema Empreendedores e o Reino de Deus E o preletor dessa noite vai ser Antônio Torres Sócio do Grupo Forte Leve Não perca a oportunidade de participar desse tempo especial Além de muito alimento espiritual Será um tempo de muitas conexões entre os irmãos da nossa igreja As inscrições serão limitadas E acontecerão pelo link aqui abaixo Não fique de fora E no final vai ter um tempo de comunhão e sorteios de brindes incríveis Você não pode perder Vem, 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 vem E no mês de abril retornaremos com os cultos regulares do MCM Mulher, Cristã e Missão Anota na sua agenda 17h04 às 19h30 Culto com o Pastor Cláudio Duarte Venha, você e toda a sua família Neste culto faremos o lançamento oficial Do Congresso de Casais e EBV 2023 Cujo preletor será também o Pastor Cláudio Duarte Venha ser abençoado nesse culto especial E agora um aviso muito importante Como podem ver, nós temos um grande sancionamento abençoado pelo Senhor E duas de nossas vagas são exclusivamente para cadeirantes Por isso pedimos encarecidamente para nossos irmãos Permitirem que essas vagas fiquem livres apenas para eles Para facilitar o acesso ao culto para essas pessoas E nesta terça-feira, 21 de março, às 19h30 Teremos o Encontro de Fé com o tema Tempo de Reconstruir com o Pastor Bené Gomes Do Rio de Janeiro E a próxima terça, dia 28 de março Teremos o culto com o Pastor Mirko Levaque de São Paulo Lembrando que agora, aos cultos de domingo e terça Teremos o nosso culto em Libras E você que é intérprete e gostaria de se voluntariar para as traduções Entre em contato com a Secretaria As Mulheres de Fé se reúnem todas as segundas-feiras Às 18h40, na Sala de Música E toda quarta-feira temos o nosso culto Tarde da Vitória, às 15h E toda quinta-feira temos o nosso culto de avivamento, às 19h30 E lembrando que, neste domingo, dia 19 de março Não teremos o nosso culto de adolescente Em razão, dos 26 anos da RBV Porém, na sexta-feira, teremos a nossa rede adolescente Às 20h, no Salão de Tirote E, no domingo, retornaremos para os nossos cultos de adolescente Às 18h30, no Salão de Tirote Vem e participe com a gente Dia 25 de março, às 15h Teremos o PG do LiveHive Para jovens de 18 a 25 anos E, às 19h, teremos o culto dos jovens mais Com a palavra de Luciano Santana E o louvor ministrado por Vitor Rodrigues E, na sexta-feira, 31 de março Teremos a nossa primeira Vigília da Juventude, de 2023 Com início às 23h Será uma benção Estamos com um novo held no nosso bazar Com peças incríveis Com horário de funcionamento, das 14h às 17h E todo o lucro adquirido É revertido para as nossas instituições sociais Então, se o seu coração estiver aberto a essa causa Traga suas doações para a Secretaria E aproveite para conhecer o nosso bazar E toda quinta-feira, às 18h30 Estamos tendo o ensaio da Orquestra IABV Faça a sua inscrição no site aqui embaixo E venha participar conosco Vamos ensaio mais um pouquinho? Vamos! E toda quinta-feira, às 18h30 Temos a Orquestra de Violões IABV Faça sua inscrição através do site que está aqui embaixo O Ministério de Famílias tem cursos como Viredas Antigas, Seminário à Pergunta E Mulher Única Visando sempre buscar a edificação do seu lar Se você tem interesse de participar de algum desses cursos Entre em contato com o Pastor Marcelo através do WhatsApp 27996233087 5 de abril, iniciaremos a Escola de Líderes de PG Que ocorrerá todas as quartas-feiras, às 19h30 Para mais informações, entre em contato com o Pastor Anderson Aurora É isso mesmo, gente Teremos todas as programações Mas não podemos esquecer do nosso domingo Com a nossa IABV, às 21h30 E o nosso culto dominical, às 20h40 e às 18h30 Venha participar com a nossa família IABV E no domingo, 26 de março, teremos ceia e batismos, às 10h40 E para as crianças, também temos a salida do Ministério Infantil Todo domingo, às 21h30 e às 18h30 Na terça-feira, também temos às 19h30 Venha e traga o seu filho Oi, gente Eu sou o Nico e essa é a Lilica Estamos aqui para fazer um convite muito especial Isso mesmo Queremos convidar todas as criancinhas De 3 a 6 anos Para participar da Bandia Rítmica O que acontece aqui na igreja, todo domingo, às 21h Com o tio Anísio e a tia Margarete O quê? Tio Anísio? Jesus, tem misericórdia às criancinhas O que é isso, Nico? Olha, gente E também nós temos a aula com a Escaleta Com a tia Sabrina Que também é todos os domingos, às 21h da manhã E também tem o Ministério Anúncio Com o tio Cristiano Toda terça-feira, às 19h30 Viu? Esperamos vocês Um beijo no coração de todos Pastor, um beijo Um beijo, pastor Deus E assim encerramos o nosso IABB News Agora um brinde ao aniversário de 26 anos da nossa igreja E para mais informações, siga nosso Instagram Arroba IABB Oficial Tchau, gente Fica com Deus Tchau